Olá, eu sou a Rafaela Bernardes do Jornal Redação e hoje nós vamos entrevistar o vereador por Goiânia, Alisson Lima do PRB. Ele está em seu primeiro mandato e foi o oitavo vereador mais bem votado aqui em Goiânia nas eleições de 2016. Alisson, para a gente começar esse nosso bate-papo, essa entrevista, eu queria que você falasse para a gente qual é a sua expectativa para esse primeiro mandato na Câmara Municipal de Goiânia. Uma expectativa muito grande, primeiro muito feliz por ter recebido esse presente, essa eleição, 7.257 votos, o oitavo vereador mais votado da capital conforme você destacou. Uma responsabilidade muito grande porque são quase oito anos aqui no Goiás no ar, num programa de jornalístico social aqui em Goiânia, mais uma trajetória que eu tenho também lá no Tocantins para trás, enfim, muito tempo já apresentando jornalismo social, mas aí essa mudança de apresentador para o personagem político, a cobrança, responsabilidade, isso faz com que eu entre realmente com a missão triplicada de responsabilidade, mas eu encaro tudo com muita naturalidade, né? Eu até brinco com as pessoas na rua por aí, deixei de ser pedra para me tornar vidraça, agora eu sou um elemento da crítica também, alvo de crítica, de observação, mas eu estou muito feliz, muito preparado para isso. Vereador, agora além de assumir esse primeiro mandato, o senhor também assume uma comissão, uma das mais importantes da casa, que é a Comissão de Direitos Humanos, que trata de vários assuntos polêmicos. Eu queria saber se já existe um planejamento, um trabalho, você já tem base do que vai tratar nessa comissão, já tem alguma audiência pública planejada, alguma coisa nesse sentido? Ainda não, estamos na fase de planejamento, conversando com os outros integrantes da comissão, doutora Cristina, que é um ícone dessa questão dos direitos humanos aqui no Estado de Goiás, com certeza eu vou precisar muito do apoio dela, já conversei com ela inclusive sobre isso, os demais vereadores. Agora, falar de direitos humanos no Brasil no momento é algo muito complicado, né? A gente tem que desmistificar um pouco esse conceito, o pessoal pensa que direitos humanos é ficar defendendo criminoso, essencialmente. E não é isso, é além disso e tem muito mais profundidade a questão dos direitos humanos que simplesmente defender criminoso, na condição de criminoso. Nós temos que ver a questão das minorias em Goiânia, mais espaço para as minorias dentro da Câmara de Vereadores, por exemplo, a questão das etnias, indígena, negra, enfim, é uma responsabilidade muito grande e a Comissão de Direitos Humanos precisa trabalhar com isso. A questão de respeito em relação ao público LGBT, a questão da liberdade religiosa aqui em Goiânia, enfim. Mas vai além, o transporte coletivo desumano. Essa madrugada mesmo, um repórter nosso da Record passou horas dentro de ônibus em Goiânia para poder mostrar a questão da realidade dos ônibus na capital. A gente vai entrar nessa questão também. Filas desumanas de hospitais nas madrugadas, também vai ser uma responsabilidade da Comissão poder checar e investigar isso. Agora, uma outra coisa interessante que nós vamos trabalhar, e acho que é a primeira vez que nós vamos trabalhar isso aqui no estado de Goiás, aqui na capital, em uma grande cidade, aqui na região centro-oeste, norte do Brasil, é um trabalho específico de defesa às pessoas vítimas de crime. No geral, população no geral, pessoas que foram vitimadas, violentadas na sua integridade física, nós vamos trabalhar realmente um espaço reservado na Comissão para isso.